Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram o projeto que autoriza o governo a criar o programa IPVA em dia. A proposta dos deputados Luiz Paulo, Cláudio Caiado e mais 22 coautores tem o objetivo de facilitar o pagamento de dívidas de IPVA e multas. Os débitos dos anos de 2020 a 2024 vão poder ser quitados em até 12 vezes sem juros. O texto aprovado segue para análise do governador. 35% é o número médio anual de pessoas que têm veículos e não pagam IPVA. Ora, se esse IPVA pode ser parcelado em 12 vezes, é bom para o contribuinte e é bom para o Estado que melhora a sua arrecadação. Então essa é a questão central. E isso também demonstra que o nosso IPVA também é muito caro. A lei que criou o Fundo Estadual da Juventude, o Fundo Jovem, pode ser alterada. Parlamentares querem adequar a legislação ao novo texto, aprovado em 2023, que regulamenta o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais, o FECP. A proposta determina o repasse obrigatório de 6% dos recursos arrecadados pelo FECP sobre a fabricação de bebidas alcoólicas e fumo para o Fundo Estadual da Juventude. O projeto de lei complementar, assinado pelos deputados Vinícius Cosolino, Andrezinho Siciliano e Filipinho Raves e pelas deputadas Dani Balbi, Gisele Monteiro e Dani Monteiro, foi aprovado em regime de urgência e segue para sanção ou veto. O Fundo da Juventude é importante para financiar as políticas públicas que são voltadas justamente para a juventude. E nós estamos também ampliando esses recursos, que anteriormente eram referentes a algumas receitas previstas no Fundo de Combate à Pobreza. E atualmente nós estamos destinando 6% de todo o ICMS recolhido em cima de bebidas alcoólicas e fumos do Fundo de Combate à Pobreza. Isso vai aumentar essa arrecadação. Passou pelo primeiro dia para recebimento de emendas o projeto da deputada Renata Souza, que regulamenta a licença maternidade e paternidade para deputados estaduais. O texto prevê que deputadas tenham direito a 180 dias de licença, podendo ser prorrogada por até 90 dias em caso de aleitamento. Já os deputados terão 30 dias de licença paternidade. Os prazos estipulados no projeto são os mesmos já concedidos para servidores públicos do Estado do Rio. O texto retorna a pauta para mais um dia de recebimento de emendas. O Estado do Rio pode ganhar uma delegacia de repressão aos crimes rurais. A unidade vai ficar responsável pela investigação dos crimes ocorridos nas áreas rurais e também pela coordenação das operações policiais nessas regiões. O projeto do deputado Chico Machado foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Pode ser criada no Rio uma campanha para incentivar a emissão de carteiras de identidade de crianças. A campanha deve conscientizar os pais e responsáveis sobre a importância do documento, além de informar os locais onde a carteira pode ser solicitada. O texto da deputada Tia Ju diz ainda que a campanha deve ser promovida nos postos do Detran, maternidades, creches, escolas públicas e privadas. O projeto aprovado retorna a pauta para a segunda discussão. Já a deputada Verônica Lima propõe a criação do Programa de Combate e Conscientização da Aporofobia no Estado do Rio. Aporofobia é a prática de atos de intolerância e ofensas a pessoas por conta de sua condição de pobreza e vulnerabilidade social. De acordo com o texto, o Poder Executivo deve promover atividades de conscientização sobre a aporofobia, formas de combatê-la e denunciá-la. O projeto prevê também a criação de uma ouvidoria de conscientização e combate à aporofobia para recebimento de denúncias e produção de dados. Duas emendas foram apresentadas pelos deputados e a proposta vai ser analisada nas comissões. Pode ser alterada a lei de 2014 que criou o programa Consumo Responsável para incentivar a redução no consumo de água tratada no Estado do Rio. A proposta do deputado Márcio Canella amplia o alcance da legislação em vigor, prevê a conscientização da população sobre a necessidade de preservar mananciais e a utilização de fontes alternativas de captação de água para reuso nas novas edificações. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. O Poder Executivo pode ser autorizado a conceder aos servidores estaduais a garantia de pagamento de aluguel de imóvel residencial descontado em contra-cheque. O servidor ativo, aposentado ou pensionista vai ter direito à garantia se o valor destinado ao aluguel estiver dentro da margem de consignado disponível. De acordo com o texto, o imóvel deve estar localizado no Estado do Rio de Janeiro. A proposta do deputado Tandie Vieira retorna à pauta para a segunda votação. Isso não envolve nenhum real de dinheiro público. O governo nunca vai ter que pegar dinheiro do caixa próprio e repassar para um proprietário do imóvel em garantia do aluguel. Isso funciona basicamente como um empréstimo consignado. O servidor que aluga o imóvel, ele vai estar dando como garantia para o aluguel daquele imóvel o próprio salário. Se ele não pagar o aluguel, ele está autorizando o governo do Estado a pegar aquela fatia do aluguel no salário do próprio servidor e repassando para o proprietário do imóvel. É um projeto que já existe a nível federal nas Forças Armadas e a gente acha que fazendo isso a gente vai facilitar a vida do servidor do Estado. E pode se tornar obrigatória a realização do exame para diagnóstico do pé torto congênito em recém-nascidos nos hospitais do Estado do Rio. A regra vale para unidades da rede pública e conveniadas ao Sistema Único de Saúde. O objetivo da proposta é agilizar o tratamento, que pode ser feito precocemente com técnicas menos invasivas. O projeto apresentado pelo deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Alerje, recebeu duas emendas e volta para as comissões. O projeto apresentado pelo deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Alerje, recebeu duas emendas e volta para as comissões.